Menos burocracia para empresários que precisam comprovar que estão em dia com o pagamento de impostos. A partir de novembro, as certidões estarão em um único documento. O objetivo da iniciativa é desburocratizar o processo enfrentado pelos empresários durante a emissão de certidões negativas de débito junto à Fazenda Nacional. Atualmente, os empreendedores precisam emitir uma certidão para comprovar a quitação de débitos previdenciários e uma outra para os demais tributos, como PIS, COFINS e Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. A partir de 3 de novembro, um único documento vai cumprir esses dois objetivos. Ganha receita, que unifica seus procedimentos, seus sistemas, e ganha o contribuinte porque ele vai ter apenas um documento que comprova sua regularidade, um relatório, um controle, enfim, ganha-se todos. Outra mudança é que a certidão unificada pode ser usada para qualquer objetivo. A novidade vai facilitar o trabalho da empresa de contabilidade de Antônio, que existe há 40 anos e atende 170 clientes. Para qualquer finalidade, a certidão será única, eliminando aqueles problemas que existiam do cliente, da pessoa solicitar uma certidão, chegar no destino, não era aquela, era outra. A Receita Federal ainda incluiu outros tipos de certidões na lista daquelas que podem ser emitidas pela internet. Com as novas regras, os contribuintes com parcelamentos previdenciários em dia, por exemplo, não precisam mais ir a uma unidade da Receita Federal para solicitar a certidão que comprova a regularidade dos pagamentos. Utilizar a informática para isso é extremamente louvável, porque nós, sinceramente, ganharíamos não só a parte contábil, como o empresariado será atendido com mais agilidade, e nós deixaremos de ter essa preocupação de agendamento na madrugada, de comparecimento na Receita Federal.